Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou de volta com o nosso Maikari. E é o seguinte, cara, pra você que não tá acompanhando e tá perdendo, estamos com um sério problema aqui no Portland True Blazers porque o nosso diretor aqui do time tá querendo nos trocar e a gente tem que provar pra ele que nós pertencemos a esse time. Mas ao mesmo tempo eu tô naquela, né cara? Se o cara não quer me trocar, se o cara não me quer aqui, por que eu vou fazer questão de ficar? Enfim, vamos dar uma olhada aqui na nossa progressão da temporada. Muita gente não tá acreditando, deixou nos comentários aí no último vídeo, que nós não estamos com 82 de overall ou não estamos jogando no Hall da Fama, né? Primeiro, estamos com 82 de overall, como vocês podem ver aí. E sim, cara, estamos jogando no Hall da Fama. Aqui no canal eu sempre joguei no Hall da Fama, cara. Eu jogo aí o 2K desde o 2K, no canal desde o 2K12, mas eu jogo o 2K desde o 2K9. Dando uma olhada agora aqui nas conferências, ó, o New Orleans, aquele New Orleans vai liderando, o Pelicano gigantesco vai liderando aí o Oeste. Nós estamos, cadê? Ó, 5 vitórias e 5 derrotas. Lembrando que a gente ficou um tempo sem o Lillard, com um tempo sem o Nark, então o time tá sofrendo com lesões. A gente virou titular agora, estamos vindo de duas vitórias seguidas, tá? Eu tenho um recado pra te dar, Paro Match, a casa de apostas que está no mundo inteiro, chegou no Brasa, tá? No Brasil, com um site totalmente em português e é a nossa nova parceira. Lá no site da Paro Match você vai encontrar todos os esportes do mundo. Tem futebol, é claro, com todos os campeonatos e é óbvio, rapaziada, tem a nossa NBA que a gente vai acompanhar rodada a rodada. Lá na Paro Match você também encontra todos os esportes que tem rolado por aí, a gente toca no Skype, tem o League of Legends, tem o Valor, e muito mais. Se você se cadastrar através do link da descrição e utilizar o código J, você vai ter 100% de bônus no seu primeiro depósito pra ir pra Terra Prometida, podendo ganhar até 1.500 reais pra começar. Mas não esquece que você precisa ter mais de 18 anos pra começar essa brincadeira. Então, link na descrição, tá aí o nosso código também. Vamos pro vídeo. Então é isso aí, vambora, jogo hoje fora de casa, o ginásio não está lotado, o Lamelo vai jogar, o Kelly Obre também. Olha lá no Kelly Obre, vai caçando o Obre hoje, vai ficar diferente. Olha a screen perfeita. Calma. E o... 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 Olha... O que que ele tentou, cara? O que é isso, cara? Outro roder, começando os trabalhos, vambora. Cara, o jogo no garrafão é muito diferente e é completamente diferente do que vocês estão acostumados e já me vêm jogando, tá ligado? Então, é um gameplay que tá sendo muito gostoso de fazer. Olha lá fora. O Harry Payton recebe, passa o cortinho com o Lillard. O Lillard vai tentar ir pra dentro do Rosinha no giro do Lillard na bandeja. Vamos, Lillard. Lamello. Olha lá isso. Uh, olha o Lamello, mano. Calma, Lillard. Chega a parede. Dupla screen. Dupla screen pro Lillard. Lillard ir pra três. Boa bola, Lillard. Boa bola, Lillard. Lillard ir pra cima de dois jogadores. A sexta e a falta. Olha o Lillard. Olha o Lillard. Olha que bolinha do Lillard, hein? Lillard saindo da screen pra cima do Kelly Obry. Passinho pra trás. Step backzinho. Uh, Damian Lillard. Curtiu com o Simons. Não, não. Ele não vai me parar, né? Ele não vai me parar, né? Mas é, Thomas não vai conseguir me parar no garrafão. Uh. Olha a resposta dele. Toma do Simons. Vai buscar um pick and roll aqui. Apoio do CSP que... Ah, não acredito. Era pra eu ter pulado nele. Mas é, Thomas jogando demais, hein? Lillard. Baixa na massa. Oi. Vambora. Oi. Contra o Thomas. Tem que abusar. Tem que abusar. Se eu cair contra o Thomas, eu tenho que abusar ali dentro do garrafão. Volando o Lillard. Protegendo o Kelly Obry. Ah, eu protegi o Lillard, mas só que ele não conseguiu arremessar bem. Ô, Williams. Ali, Obry. Não move, Obry. Não, Lillard. Meu Deus, Lillard. Ô, Williams. Passe lá em cima. É a conexão feita com o Kay Jones. Olha o Lillard. Cursiva na defesa. Nossa, eu fico até... Mano, eu fico até concentrado pra fazer essas bandejas. Ô, Williams. Foi pro giro. Contra o Thomas. Achei que ele fosse arremessar. O Lillard tá na defesa. Nossa. Olha o passe do Lillard. E foi pra dentro na infiltração. Vamos. Finalmente, jogada de força aí do nosso Bill Russell, jura. Pô, a Lillard. Finalmente, a situação do Pick'n'Roll ali. Funcionando com o arremesso do Lillard. Vamos voltando, então, para o segundo tempo. 50 pro Hornets. 48 pro Blazers. A defesa chegou bem. Cheguei bem ali pra fazer a cobertura dele. Vambora pra bandeja. Agora sim. Aí o Lamela não vai conseguir parar. Jogo empatado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que jogadinha. Já vale o seu like. Que jogadinha. Vai, não vai conseguir isso aí. Um ano pra correr, velho. Bote na massa. Cara, eu pedi esse passe há muito tempo. Dá bem que essa bola caiu, cara. Porque ia fazendo uma jogada muito esquisita o Josh Hart. Vambora. Passei pelo Hayward. Passei pelo Hayward e fui dentro. Vambora. A gente tem que buscar esse placar. A screen aqui no Gordon Hayward. Olha o Hart. Excelente jogada, Hart. Vamos. Um ponto. Vamos contra o Lillard. Veio a screen. Veio a screen. Vem a jogada do pick and roll. Ah, eu não acredito. Que isso? Olha essa bola que caiu, velho. Meu Deus, Lillard. Meu Deus, Lillard. Meu Deus, Lillard. Marcado. Marcado. Vai ter que desafiar. Não achei falta não, hein. Aqui não está mostrando direito, mas não achei falta não. Vamos ver. Eles vão rever o lance. Não foi falta, mano. Vai errar. Ball don't lie. Step back. Ai, meu Deus, Lillard. Ficou gelado. Vou marcar essa. Se eu te marcar essa, existe o mundo ainda. Olha o Kelly. Obre. Olha o Lillard. Tentativa. Meu Deus, será que vem o game winner agora? Dos Rones, mano. Estou marcando. Minha marcação é o Gordon Hayward. O Lillard. Está muito longe. Está muito longe. Overtime. Overtime. Eu tive que chamar. Eu tive que pedir aquela bola ali, mano. Eu sabia que o Lillard ia tentar a jogada. Eu tive que chamar a responsabilidade. O Lillard estava errando muito. Me desculpe. Foi a galera aí que acha que o time é do Lillard e tal. Que tinha que deixar o Lillard fazer a jogada. Mas eu tive que tomar a decisão. Vamos, Lillard. Vou pegar esse lado aqui. Basta a massa, garoto. Agora sim, Lillard. Isso, Lillard. Isso. Vamos, vamos. Guitarrinha do Lillard. Vamos, Lillard. Está bem escurindo. Ficou um popzinho? Ficou um popzinho, Lillard? Ai, que pecado. Que pecado. Essa bola não ter caído. Rousir. Olha o Rousir. Olha essa bola do Rousir, cara. Bola espírita. Ele iou sozinho. Aqui, cabelo. Aí foi Dagger. Aí foi Dagger. Nada. Meu Deus. O time não pontua. Meu Deus. Aqui, cabelo. Meu, o Lillard está queimando... Acabou. O Lillard está queimando todos os arremessos possíveis. Olha o Rousir. 10 pontos de vantagem para o Rousir. Mano, quem abre... Quem toma 10 pontos de vantagem no overtime, meu cara. Olha o Lillard, cara. Queimando todos os arremessos, cara. O Lillard. Cara, que derrota dura, cara. Que derrota dura do True Blazers. Eu voltei no último quarto, busquei o overtime. Fiz a bola que empatou o jogo. E no overtime a gente não jogou nada. Eu não joguei muito bem no overtime. O Lillard queimou muito o arremesso. Derrota do True Blazers. Cara, interrompendo a nossa sequência de duas vitórias seguidas. Olha aí como é que ficou a box score. Olha o Thomas. 20 pontos. 17 por Rousir. 17 por Hayworth. 16 por Kay Jones. Cara, deixei o Kay Jones jogar muito, cara. Na minha marcação. Mas é isso aí. E se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like, o seu comentário, que é sempre muito importante. Compartilhe o vídeo aí para a rapaziada. Estamos de volta aqui com o nosso Maikari do NBA 2K23. Deixe seu comentário aí também, que é muito importante. Vou ficando por aqui. Siga nas redes sociais. Siga na Twitch. Siga no Twitter. Siga no Instagram também, que é muito importante para você ficar por dentro de tudo da NBA que está rolando fora do canal aqui, fora do NBA 2K. Valeu. Fui.